Fala galera, tudo junto aqui falando? Eu sou da Ligão, estou aqui com o Mr. Hopps Playhouse 2 E hoje eu vou começar o meu game, porque eu já joguei, né? Para testar, bora ver Provavelmente ela disse, abandonada, como eu fui traduzindo para vocês Dois cliques eu corro, né? Bora lá Galera, vocês não vão acreditar o que eu achei Aprendi a jogar na circo Ou seja, por isso que eu aprendi a correr Dois cliques para ela correr Nossa, não tem nada Não tinha esse bicho aqui quando eu vi Não tinha Já começamos como? Que era só um pesadelo? Nossa, que bom que era um pesadelo Senão eu já teria morrido já Morrido Você acordou de novo? Você teve outro pesadelo? Não é outro É o mesmo toda vez Talvez isso tenha algum significado Talvez signifique que você estivesse ficando louca Eu não estou louca, mãe Aqui, criança Eu vou mostrar mais coisas para vocês bagunçarem Brinquedos novos Brinquedos novos E o meu Mr. Stripes E o seu, Molly? Como vai chamar o seu Mr. Hop? Mr. Hop Mr. Hop Galera, basicamente É basicamente Um jogo onde se trata da avó Da menina Do Mr. Hop Playhouse 1 A história dela A história da menina O Godzilla O Godzilla vai matar todo mundo Skip Eu voto no skip Esconde, esconde O que? Pra que esconde, esconde? Esconde, esconde Ah, eu não tenho ideia A gente vai esconder o bicho Pra não matar a gente Agora tudo faz sentido pra mim Deixa eu correr assim Deixa eu ficar aqui Comi, galera Deixa eu fazer um negócio Tuts, 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 tuts É, galera Eu pausei sem querer Tuts, 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 tuts Tuts, tuts, tuts Esta! Down here! Pra onde? Será que eles estão pra cá? Vai, eu vou comprar aqui Não Oi, bichinhos Ah, finalmente Na final Quer brincar de esconde, esconde A gente não é justo Dá pra ver a cabeça A cabeça A cabeça Da estrada de longe Como você é engraçada, Molly E bonita também Bonita e inteligente também Você conta no elevador Nós vamos se esconder na biblioteca Ok Mas calma aí Vocês vão se esconder na biblioteca Então dá Deixa eu contar 3, 2, 1 1, 2, 3 Estão indo Pronto, os ou não Lá vou eu O Mr. Hopp vai esperar aqui Brinca de esconde, esconde Cara Uma biblioteca Uma biblioteca aqui Será que eles estão? Uh, livro Tem que comprar Essa cadeira? Não Isaac Oh, não Fé Não É justo Sim Porque é justo Porque você é meu amigo Tava achando que eu não ia falar uma palavra com um nesse vídeo Como sempre Sou a melhor nos esconde-se-conde Que nada Achei todos vocês Acho Eu acho que trocar de esconderijo é contra as regras É chato brincar com uma extra parceira Tra parceira Vocês dois têm sorte de brincar comigo Por favor Podemos manter o silêncio? Isso é uma biblioteca Sim Miss Beverly Crianças terríveis Como se estivesse cheio aqui Podemos ir em outro lugar Vou buscar o Mr. Hopp Ok Já sei onde é que ela está Onde ele deixou essa falta Vocês viram o que eu vi? Ah, não Cara Quando sempre acontece Esse tipo de coisa Quer dizer Que eu vou morrer Gente, estavam achando Que eu não ia falar uma palavra Ups Acho que eu me deixei muito perto da beira Galera Vocês achavam Que eu não ia botar Uma palavra com um nesse vídeo? É óbvio Eu acho que eu ia botar uma palavra Com um nesse vídeo Óbvio Eu não sei as vezes pra Sabe? Falar O que eu quero falar Vou fazer o Jutsu Clones da sombra E vou matar esse cloninho de mal E... Tocar fogo nele E botar uma cruz depois Onde ele queimou Na cinza dele Pra ver O teste, né? Não, meu objetivo Encontre o Mr. Hopps Não acorde os outros Tá bom Como é que... Eu vou... Não entendi Mas bora Quando eu conseguir Eu mostro pra vocês Ei, consegui fazer o parkour Vocês viram o bichinho O bichinho não tava ali O bichinho tava ali Naquela prateleira Eu vou avazar daqui Eu vou correr Ah, tá Ah, madona Será que ela mata? Eu sei que ela mata O bichinho tava ali O bichinho tava ali Ah, que a filha tava ali O bichinha tava ali Mas eu invoci Tô com a filha Mas eu não acho que ela tá ali Ah não, então graças, não há nada, sem querer eu acertar a mão. Agora eu tô invisível, eu apertei com querendo a mão. Pessoalmente agora eu tô invisível por uns 30 segundos. Pessoalmente agora eu tô invisível, vocês viram a Miss Boa aqui galera? Ela só deve ter vindo, oh meu Deus, aquela pessoa lá. Ela viu a Miss Boa que deve ter ficado com medo também. Como você veio parar aqui embaixo? Você acha que eu sei? Deixa eu ver pra mim. Eu não sei o que você tá fazendo, Esther. Se eu te pegar fora da cama... Se eu te pegar fora da cama mais uma vez, ela... Ela te cama agora. E se eu te pegar fora da cama mais uma vez, ela vai me botar no porão pra dormir com os ratos. Oh, Jay. Essa é a minha cama, o parkour impossível. O 6, agora eu tô no... Negócio 6, ó. O 6, tá escrito o 6. Pra que o 6? Eu não sei. O barulho, mil anos depois. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu odeio esse Mr. Hobbs Quando eu ia pegar o símbolo Mas eu fumo que eu pego o símbolo E morreu, mas O Mr. Hobbs é fã Secai 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E por que eu continuo vendo eles? Talvez se você não agisse como uma princesa e tentasse ser legal, nós deveríamos realmente gostar de você. Você deve se desculpar. Vou falar o que aconteceu, galera. Simplesmente, ela falou assim, mole, por que você escondeu o Mr. Hopps ontem à noite na cozinha? E aí ela falou, não fui eu, por que eu deveria observar o Mr. Hopps ontem à noite na cozinha? Aí ela falou assim... Aí ela falou assim... Aí ela falou assim... Putz, não agisse como uma menina mimada e fosse legal, todos gostariam de você. Não sei por que ela falou isso. A Molly pra mim não me irrita. Deixa eu caçar a Molly. Oi? Oi, Billy, você viu a Molly por aí? Hum, eu te conto onde está minha bola. Ela... Sério? Sério? A gente nem pode passar naquela parte da casa. Bom, eu acho que não quer saber onde a Molly está. Tá bom. Ok, tá bom. Basicamente, ele... O Billy quer que a gente vá lá numa dispensa pra pegar a bola dele? Mia... Pwill a menina nochmal. Música... Música... Longe a gente nem pode passar... Perde da casa... acho que aqui nessa porta agora ficou aberta cara, quando eu conseguir eu volto com vocês aí, derruba se esconde vai lá, vai lá quem mandou levantar quem está lá? eu acho que era para fazer aquilo quando ela passar quando eu conseguir eu volto com vocês aí galera, finalmente consegui quem está lá? finalmente oi 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 Onde é que a gente tem essa aqui? Aqui? Meu Deus, isso não foi real, não poderia ter sido, eu só preciso dormir um pouco. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vou pegar a bola desse cara e eles nem sabem onde é que tá a molho. Ah, tá bom, né? Melhor do que? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.